. Eu não sei o que vai acontecer com a gente agora, gente. Será que a gente vai ser expulso? A gente libertou um, sei lá, um cara do mal. E ele parecia o diretor. Vamos ficar invisível e vambora. Não, não dá. A gente tem que arcar as consequências, sabe? Não, vambora. Não, eu acho melhor a gente esperar. A gente tem um problema. Você tá ainda machucado com aquela explosão? Aham, minha perna tá doendo demais. Ah, relaxa. Depois a gente vê. Se a gente não for expulso, a gente vai pra medicinais. Até esqueci mal. O que foi aquilo? Oi, diretor. Fala um pouco baixo. Agora, o que vocês acham que vocês estavam fazendo? Alguém pode me explicar? Fui mal, fui mal. Ideia do Pedro. Não sabia. Foi ideia minha. Não puni ele se eu for punir. É o seguinte. A gente tava na biblioteca e a gente viu vocês saindo da sala. Só que a gente foi de curiosidade. E meio que a gente descobriu da própria maneira. Ele enganou. Foi. Foi o que aconteceu. Ele enganou a gente. Mas vocês não podem fazer as coisas sem pensar e sem perguntar. Vocês nem falaram nada. Será que você era vilão mesmo? Sim. A gente não sabia. Ele enganou a gente. Ele falou que você era do mal e ele era do bem. E você tava prendendo ele no portal. E a gente achou que era verdade porque tava com a mesma voz que você. Tá. Tá. Faz um pouco de sentido. Ah, cara. A gente tava lá na biblioteca. Aí o Gui meio que entrou no portal, mas por causa minha, de um plano meu. E ele ouviu. Na verdade a gente ouviu. Eu que quis. Você quis? É. Foi eu que quis. Tá. Tá. Mas depois a gente entrou nós três juntos e ele falou que precisava da minha ajuda. E ele disse aí que você era do mal. E é isso. Foi isso que aconteceu. Mas a gente não sabia. Tá. Bom. Mas a minha pergunta. A gente tá em dúvida. Quem que ela tá? Por que ele se parece com você? É porque ela é o meu irmão gêmeo. Do mal. Do mal. Do mal. Sim. Mas isso não interessa. Ele falou que era você, ué. Tá. Aí ele bugou nós. Esquece. Isso não interessa agora. Bom. Eu deveria expulsar vocês por ter liberado ele. Mas eu não posso fazer isso. Os únicos que sabem do Alatar são vocês. O que eu disse? Eu preciso de vocês pra derrotar o Alatar. Não contem sobre ele pra ninguém. Entenderam? Ahn. Vou pedir pra que vocês tenham mais treinamentos. Ahn. Pode ser? Ahn. E eu já vou passar pra vocês três o terceiro ano de treinamento. Pegou o Pogui e o Alex. O terceiro ano de treinamento? Já? Mas... Sim. Ahn. E vocês ainda tem que terminar os anos escolares, né? Obviamente. Ahn. Então a gente vai passar de ano pra treinamento, mas os escolares vão continuar. Ahn. Caraca, mas... Peraí. O quê? Mas eu acabei de aprender a usar meus poderes. Peraí. O terceiro ano não é o ano que a gente pode sair em missões da cidade? Que irado. Calma. Pera, mas esse ano é o mais difícil chegar. E só os melhores conseguem. É. Vocês deveriam ter pensado nisso antes de liberar o Alatar, né? Então agora saiam da minha frente. Vamos. Tá. Ahn. Tudo bem. Caraca. Ahn. Ahn. Relaxa. A gente veio lá na... Uma farmácia. Minha perna tá doente demais. A gente fala com a médica. Caraca velho. Então peraí gente. A gente vai ter treinamentos mais pesados. É isso que eu percebi? Mais pesados. Eu acho que você não sabe o que é esses treinamentos, né? Ahn. Só as pessoas... Igual o Gui falou. Só as pessoas do terceiro ano. Ahn. Caraca. Pera. Então... O Gui, é o que você falou a verdade? A gente vai sair na cidade? Sim. O terceiro ano tem as missão fora daqui. Porém... Sim. A gente vai sozinhos, por exemplo. Uma maneira você tem sozinhos. Encontra um vilão, nós estamos errados. Ahn. Mas a gente deve começar de um zero, pelo menos. Mas eu acabei de aprender meus poderes. Eu nem aprendi a controlar eles direito. Eu acho que ele não expulsou a gente porque aquele Alatar vai marcar a gente. Deve vir atrás da gente. Sim. É como ele falou. Ele falou. Só vocês três sabem do Alatar. Então, alguma coisa tem com esse Alatar. Por que não chama os outros heróis? Vai ter que alguém ficar vigiando o quarto, Alex. Se você vigia. Ai, eu acho que se aquele Alatar fosse acabar com a gente, ele teria acabado quando desmaiou todo mundo, né? Mesmo assim, Alex, você vigia. Então, ele deve estar fraco. Tá. A gente também, realmente. É um bom plano. É, a gente tem que vigiar. A gente intercala. Você vigia. E se você estiver cansado, Alex, você troca comigo. O Gui eu nem vou falar, porque é o Gui e seu nome. Não, peraí. É. O que? Tem um grande problema entre a gente aqui. Voltando a quem gosta do treinamento. Um não sabe usar todos os poderes, eu tô com a perna machucada e você não sabe usar acho que nem metade dos seus poderes. Mas relaxa. A médica, ela tem poderes de cura, então acho que ela vai conseguir. Mas... Eu tô meio que apocada com esse treinamento, porque... Eu não tô tão machucado porque o meu poder de fogo acho que meio que me protegeu. Mas... A gente vai ter acesso à academia? Academia? É. Academia não é pra pessoas normais? Não, é uma academia diferente aqui da escola. Só que é só pro terceiro ano e... Lá é difícil demais. Pelo que dizem, né? Eu não sei. Tá, a gente vai ter que esperar pra ver o que vai acontecer. Vamos descansar. Na verdade, vamos na médica e vamos descansar depois. A gente precisa cuidar cedo amanhã. Academia, Tio Lat. Bom, eu preciso daqueles alunos pra acabar com o Alatar. Eles precisam ficar o mais forte possível. Tomara que o treinamento ajude eles a se desenvolverem mais rápido. Bom, não posso deixar que outros heróis saibam que eu deixei o Alatar vivo. Se eles souberem... Bom, acho que o Alatar ainda está fraco. E não vai fazer nada por enquanto. Então eu ainda tenho tempo pra descobrir como eu vou colocar ele naquela dimensão novamente. Então vocês são Pedro, Alex e Ki, correto? Sim, é a gente mesmo. Se arrumem para o treinamento e venham comigo. Que o treinamento comece! atran. Seguro o treinamento. Seguro o treinamento. Esa tá hora. Seguro o treinamento. Eu tenho tempo pra descobrir. Seguro o treinamento. Pra ver o treinamento para procurar. Caraca, eu tô muito cansado Eu não sei pra vocês Esse treinamento realmente é muito pesado O que que foi? Faz uma água pra mim, Láguia, por favor Você já tá com sono, já? Eu tô novo Tá, mas ó, pelo menos foi muito bom Eu consegui controlar o fogo pelo menos uma vez Vocês perceberam? Ô Gui, você tem sua cama pra descansar, tá? Tem E a gente ainda tem que discutir sobre aquele alataque Aquele alataque a gente não sabe, entendeu? Vamos logo, vamos, Gui, vai Você tem sua cama lá, você tem que tomar um banho, você sabe, né? Avatar, vou fazer Avatar, linda de... Não é Avatar, não, menino, é Alata Vambora, vai, leva esse cara pra lá Tá, tudo bem Mas pelo menos a gente tá desenvolvendo os nossos poderes Ô Gui Por favor Ah, você desce e sobe Tá, agora é o seguinte A gente tem que manter esse treinamento Eu acho que a gente vai treinar isso todo dia Eu falei pra vocês que treinamento é pesado E a gente tem aula de matemática daqui 10 minutos, você sabe, né? Eu posso trazer 10 tênis pra mim Vai rápido no banho, eu vou primeiro, na verdade Tá Mas, ó A gente tem 15 minutos, ouviu? Pra quê? A gente tem aula de matemática É sério Relaxa, eu demoro 14 Tá louco? O Alex, ele demora rapidinho, mas... Não, é rapidinho, mas eu... 13 não se fala mais nisso Tá bom, vai Alex Eu vou descansar por enquanto Ele não vai ficar cantando, né? Ah, tá Eu vou descansar um pouco Porque eu ainda tô preocupado Se a gente tá treinando É por algum motivo Mas... Eu não quero descobrir Muita coisa mudou desde a última vez que eu estive aqui Tudo bem Eu preciso de mais tempo pra recuperar os meus poderes Senão eu não vou conseguir acabar com aqueles heróis insignificantes Meu irmão certamente está pensando em como me colocar de novo naquela dimensão e tirar meus poderes Mas não vou cair na armadilha de novo Eu vou me tornar o ser mais poderoso de todos e vou dominar esse mundo infeliz Custe o que custar Obrigado